Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos e amigos deste canal, bom dia, hoje dia 22 de 10 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 37 minutos, 7 horas e 37 minutos, BR116 passando aqui pelo pedágio de Planalto, BR116, pedágio de Planalto, que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus, Senhor Deus, soberano Pai, nessa manhã, Pai, cheio da Tua presença, cheio do Seu poder, cheio da Tua glória, eu quero Te agradecer, meu Deus, obrigado Jesus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, obrigado Jesus por mais um dia que o Senhor nos deixou viver nessa terra, Pai, para que nós possamos glorificar, adorar e exaltar o Teu santo nome, o Deus soberano, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, Senhor, eu quero me colocar nas Tuas mãos, Pai, perdoe os meus pecados, limpa minha alma, livre de pecar contra Ti, dá discernimento de espírito e sabedoria que vem da parte do Senhor, para que eu possa entender o Teu Evangelho, para que eu possa entender a Tua vontade, através da Tua Palavra, meu Deus, Deus, o Espírito Santo, Deus, me purifica, Pai, com Teu sangue santo, me lava por inteiro, para que eu possa receber a luz do Senhor, e que essa luz possa brilhar em mim, Senhor, que por onde eu passar, que todos vejam a luz do Senhor brilhar, e onde eu tocar, que seja abençoado pelas Tuas mãos, que está em mim, meu Pai, Deus, eu posso sentir a Tua presença nessa manhã, Pai, a inspiração do Senhor está sobre mim, a inspiração do Senhor está no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, e na minha mente, Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos, abençoa o Senhor, cada um que está me ouvindo, que a minha voz agora, Senhor, nesse momento, entre no coração, na alma, no espírito, dessas pessoas que estão me ouvindo, e que eles sejam transformados, aleluia, que o Senhor possa fazer transformação interior, Pai, no coração, na alma e no espírito dessas pessoas, e que eles possam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, o único que nos leva a adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o único que nos leva para morar no céu, ó Deus Soberano, em nome de Jesus, cumprindo assim a Tua Palavra, Pai, vai trazendo diferença nas nossas vidas, que por onde eu passar, Pai, que aqui a minha voz seja a Tua voz, e que o meu toque santo, Pai, seja o Teu toque santo, para curar, para transformar, e para salvar, que é a prioridade do Senhor, ó Deus, entrego nas Tuas mãos a minha família, Pai, tenha misericórdia, Senhor, da minha família também, Senhor, da família de todos estes que estão me ouvindo, nesses que estão com enfermidade, Pai, eu quero colocar agora aqui, Senhor, citando o nome, a nossa irmã Ibone, lá da nossa igreja, a irmã em Cristo, uma mulher cheia do poder do Senhor, ela tem que passar por tudo isso, Pai, ela que está mexendo, que está fazendo tratamento de câncer, em nome de Jesus, toca naquele lugar, Pai, que o câncer está corroendo o corpo dela, toca naquele lugar, Pai, elimina esse câncer, e ele não é mais do que o Senhor, mostra sua onipotência, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa ser liberta, Senhor, dessa enfermidade maligna, mas o Senhor é com ela, o Senhor está passando com ela por esse vale, eu vejo nos olhos dela, eu vejo nas lágrimas dela, eu vejo na mente dela, e as palavras que ela emite, que ela está firme no Senhor, e assim, Senhor, esteja com ela em todo momento, ajudando, fortalecendo, trazendo, aumentando cada vez mais a fé, para que a experiência de fé dela, seja, seja controlada pelo Senhor, e que seja cometida pelo que todos eles, todos aqueles que veem a nossa irmã Ivone, que eles sejam, que ela seja um exemplo na vida de cada um, um exemplo de força e de fé, porque a nossa força vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, mas a nossa força vem do Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai, tem misericórdia da nossa irmã Ivone, e de muitas pessoas, outras pessoas que estão com câncer, que estão fazendo tratamento, nesse momento está na oncologia, outros estão nos hospitais esperando a morte, outros estão em casa, no seu leito, tem misericórdia, Senhor, se tiver de dar um descanso eterno para essas pessoas que estão definhando, aí o Senhor dá, mas se não, Senhor, o Senhor restaura a saúde, levanta para que todos vejam o poder e a graça do Senhor sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, porque lá no passado o Senhor é justomópolis, lá no passado o Senhor curou cego, lá no passado o Senhor curou aleijados, o Senhor levantou, curou lepras, curou todo tipo de enfermidade, e eu creio que o Senhor é o mesmo do passado, é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro, e assim seja, o Senhor tem o poder para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, precisamos, e daquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus eu coloco nas tuas mãos, Pai, abençoa cada um que está me ouvindo, e abençoa mais um dia, que seja um dia de glória e vitória na tua presença, por Deus soberano, cuida, Pai, do meu filho, cuida da minha filha, do meu neto, da minha esposa, e de toda a família desses que estão me ouvindo, que a tua palavra penetra no coração e vá até a alma, para transformar, para lavar no fundo do poder, que há no sangue do cordeiro, que foi derramada na cruz do palvário, para que nós possamos, pudéssemos, estar hoje aqui, livre para escolher, servir o Senhor, em espírito e em verdade, e a tua palavra nos garante, Pai, que o Senhor está à procura destes, que a tua adoram, em espírito e em verdade, me coloco nas tuas mãos, eis-me aqui, Senhor Jesus, enche-me com a tua presença, esteja comigo, em todo momento da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus irmãos, hoje, aqui na BR-116, acabei de passar para o Planalto, em verdade, e agora nós vamos passar ali em Poções, e por falar em Poções, eu quero deixar um abraço especial, e para a Bia, ela é daqui de Poções, mas mora em Caieiras, São Paulo, quero deixar um abraço especial para ela, para o esposo dela, o Adão, para os seus filhos, toda a família em geral, inclusive os parentes dela que moram aqui, né, a família do esposo dela, do Adão, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus toque no coração de vocês, no mais profundo e íntimo, e que sejam todos revestidos da glória de Deus, para a honra e glória do Santo Nome, amém. Eu quero deixar também um alô especial para o Calu da Bahia, o Calu, ele mora em Léo, gente, ele tem um canal também, Calu da Bahia, tá? Eu peço a Deus que abençoe ele, abençoe o canal dele, abençoe toda a sua família, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer diferença na vida dele, e de toda a sua família. Eu quero deixar também um abraço especial para o nosso amigo Laes Coutinho, ele é do LC Missões na Estrada, gente, é um canal, viu? Quem quiser conhecer o canal dele, pode entrar lá e deixa lá um like, deixa lá um comentário, olha, eu vi o Geraldo falando do seu canal, por isso estou aqui, né, entrando aqui no seu canal, acompanhando você, pode deixar, pode deixar lá, eu vou ficar muito feliz, tá? E muito mais feliz vai ficar ele e a esposa dele, tá bom? Eu quero deixar um abraço especial para ele, Laes Coutinho, para o Jumar Oliveira, para o Josa e família. O Josa, um abraço, viu? Alô você, Deus abençoe você, meu irmão, mais profundo a tua alma e a toda a sua família. Deus abençoe o Josa, Deus abençoe o Joseni, Joseni, gente, é o criador do Terapia na BR, que Deus ilumina o caminho dele, a vida e a família, para que nós possamos estar sempre junto, por muitos e muitos anos, no poder que há, no sangue do Cordeiro. Abençoe também o Reginaldo Barros, né, um parceirão, ele que, ele mais unido, Feliz Berto, um abraço especial para ele também, que administram aí o Terapia na BR. Que Deus abençoe cada membro da sua família, que Deus abençoe cada um de vocês e nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Agora, sem Cristo, é melhor nem tentar, aleluia, porque o poder e a glória vem dele, de tudo, toda a honra e toda a glória é para ele, para poder que há no nome de Jesus, amém? Um abraço especial para todos vocês, viu, gente, nós estamos aqui juntos, né, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Eu quero, eu quero deixar aí o meu abraço também para a Elisângela do nascimento. A Elisângela, gente, é a menina que eu estava fazendo a campanha para comprar o notebook dela. Eu encerrei a campanha dia 15 e aí eu cheguei em casa antes de ontem, né, sexta-feira, e aí fiz a toda soma e aí liguei para ela e ela comprou o notebook ontem e eu paguei o notebook para ela. Para a glória de Deus, tá? Para a glória de Deus e com a ajuda de vocês. Eu conto com vocês, tá? E mais em campanhas extintas, né, para frente, extintas para frente, né? E eu quero agradecer a todos vocês e ela pediu para agradecer a todos vocês e que a graça e a glória de Deus estejam na vida de cada um de vocês. Porque, gente, aquele que doou com pouco, aquele que doou com muito, aquele que doou com as suas orações também, eu agradeço a todos. Porque Deus, ele sonda a mente e coração e sabe todas as coisas. Então, ele que sonda a mente e corações, ele sabe o que você sente, o que você pensa, como que você agiu, como que você não agiu, por que que não agiu. Ele sabe todas as coisas. Então, eu quero agradecer a todos vocês por não poder cair no nome de Jesus. E é assim, o notebook já foi comprado ontem, tem 12 dias úteis para entregar. E é assim, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos, por fazer parte dessa família maravilhosa. Porque aqui nós temos empatia, nós preocupamos com o próximo, nós preocupamos com a nossa família que nos acompanha neste canal. Porque aqui você não é só um seguidor, um simples seguidor. Não é uma simples pessoa que está do lado de lá que eu não conheço, que eu deixo para lá sofrendo, que eu deixo para lá sabendo que está precisando e não ajuda. Não, aqui a gente sabe que você precisa, quando chega o nosso conhecimento, nós unimos as nossas forças em Cristo Jesus I e os nossos corações em Deus e vamos para cima e vamos ajudar. Porque assim, gente, nós vamos passar esse tempo aqui na Terra. Porque aqui nós somos peregrinos, nós somos passageiros, mas um dia nós vamos morar na glória. E para isso nós temos que ajudar o nosso próximo, que está lá em Mateus 25, de 31 a 41. Jesus usou esses termos. Tive fome, não me deixo comer. Tive sede, não me deixo beber. Tive nu, não me vestisse. Tive doente, não posso me visitar. E eles perguntaram para ele, mas mestre, quando é que nós te vimos assim? Ele disse, olha, tudo o que fizeste a esses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu sinto a presença de Deus quando eu estou meditando na Palavra de Deus. Quando eu entro dentro da Palavra de Deus, não dá vontade de parar, dá vontade de ficar o tempo todo, porque é muito gostoso assim. Eu me sinto grande, eu cresço. Parece que eu encho como uma bola, como um balão, na presença de Deus. Oh, maravilha! Aleluia! E assim, meus irmãos, eu tenho prazer e alegria de ajudar nossos irmãos. Aqueles necessitados que vêm até a mim, aqui eu vou para o joelho orar. Eu consagro a Deus e Deus me responde, devo ou não devo? E assim que Ele me responde, eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão, gente, de ajudar, porque se eu negar, eu vou estar negando a Deus e não a você. Porque é Ele que enviou essa pessoa até a mim. No caso da Elisângela, eu fui para o joelho, eu orei, intercedi, e Deus me respondeu. É por isso que eu tomei essa decisão. Eu não tomo decisão por mim, mas tomo pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas, gente, podem enganar a mim. Eu já me senti enganado, mas agora a Deus não. E se Ele me enganar, Ele está tentando enganar a Deus. Ele pode enganar eu, mas a Deus não. Porque os olhos de Deus são olhos de fogo e tudo vê. E Ele é juiz e Ele é justo. Ele não passa a mão na cabeça. E Ele vai julgar retamente, tanto você como eu. Ele vai julgar retamente aquele que mata e aquele que morre. Ele vai julgar retamente aquele que rouba e aquele que foi roubado. Ele vai julgar retamente aqueles que tomou a decisão de ajudar nesse... Nessa campanha da Elisângela e outras campanhas mais que eu já fiz. Fiz várias campanhas e graças a Deus muita gente ajudou. poderia mais com... Poderia mais usar... Doar só um pouquinho. Cinco, dez, quinze... Até vinte reais eu creio que não aperta pra ninguém. Porque aqui nesse canal são mais de doze mil pessoas e cada um doar cinco reais. A gente não faz... Não aperta pra ninguém. Cinco reais. Dez reais não aperta. Se todos doassem, nós teríamos uma campanha esplêndida. e aí dá pra ajudar muita gente. Porque agora, hoje, eu vou estar ajudando aí a nossa irmã Ivone. Quem quiser, gente, ajudar aí a Ivone, tá? Eu já fiz uma campanha pra ela. Arrecadei na época. Ela tava... Não, mas tava... Tava numa situação triste, triste, triste. Eu canso, gente. Ela é triste, é triste. Mas só que nós temos que viver com a realidade. Então eu fiz uma campanha, ajudei ela. Agora ela tá precisando novamente. Vou mandar minha ajuda pra ela daqui a pouquinho. E eu conto com vocês aí. Quem interessar, quem quiser ajudar, quem sentir vontade, gente, de ajudar. Porque a Ivone, gente, é uma mulher de oração. Uma mulher... Ela é... Ela é... Mãe solteira, né? Já há muitos anos, né? Ela tem uma filha. A filha dela congrega conosco lá. Então ela leva uma vida, assim, muito difícil. Os pais são obesos, né? Os pais dela são obesos. Aí ela não pode fazer nada. Ela cuidava dos pais. Aí arranjaram uma menina pra cuidar dos pais. Porque ela tá fazendo tratamento. E o câncer, gente, corroeu o osso dela. Ela fez cirurgia. E o médico falou que ela ia ficar na cadeira de roda. Mas eu fui pro joelho. Orei, intercedi. E Deus deu poder pra ela. E ela... Hoje ela anda com as duas bengalinhas. Aquelas bengalas, né? Apoiando. E ela... Mas ela arrasta os pés e tá andando. Pra glória de Deus. Um ano atrás, ela começou a andar. E o médico falou que ela não ia andar mais nunca. Mas Deus... Ele tem a última palavra. E a última palavra dele é que ela vai ser curada. Que ela vai ser liberta. Que ela vai andar anormal em nome de Jesus. Vai ter seus passos, os próprios passos. E ela vai ter forças pra orar pra alguém ainda. Interceder por alguém. Colocar as mãos dessas pessoas ser curadas e transformadas no poder. Que é no sangue do Cordeiro. Ele que tem todo o poder para transformar, curar, purificar e salvar. Em nome de Jesus. Então, quem tiver vontade, sentir vontade de ajudar a irmã e bone, a partir de hoje, a partir do dia 22, tudo, todo, toda a doação que entrar, a partir do dia 22, toda a doação que entrar no Pix 319-752-2830. 319-752-2830 é o Pix, tá? Porque essa campanha dela, gente, é infinita. porque ela precisou já tem, o quê? Uns seis meses. Apertou demais. Eu consegui arrecadar um dinheiro, mandei, comprei os remédios pra ela, tá? E paguei ainda o que tava devendo. Porque, gente, eu lembro que a minha irmã teve câncer de mama e foi um sofrimento, tá? Teve que ir pra justiça pra conseguir umas ampoulas. Na época, era 120 mil, 1 milhão e 200 hoje, né? Mais ou menos isso. É 10 ampoulas, mas o cariz vinha do exterior. Aí a minha sobrinha entrou na justiça pro Estado, né? Pro governo fornecer e foi maior guerra. Mas, de qualquer forma, ela venceu. E a Ivone também vai vencer em nome de Jesus, tá bom? Então, se você quiser ajudar a Ivone, a partir de hoje, a 22, é só você entrar aí no Pix, aí, ó, 319-752-2830 e dou, gente, não precisa ser muito, não. 5, 10 reais, até 20 reais, não aperta, eu tenho certeza que eu vou estar ajudando ela. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Ó, os vendedores de milho aí, Bia, todos eles me conhecem, viu? Pertinho do seu sogro, aí, ó. O seu sogro mora logo à direita aqui, né? Que Deus abençoe vocês aí, viu, gente? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês aí de porções, né? Que a graça de Deus tem no coração de cada um de vocês. Sabe por quê, gente? Porque hoje é a nossa irmã Ivone e tem outros aí sendo cacomido pelo câncer. Cacomido pelo câncer. Agora imagina você no lugar dessa pessoa. Eu me coloco no lugar dessa pessoa, gente. Porque hoje é eles que estão precisando. São várias pessoas. Eu tô falando da irmã Ivone, gente, porque eu recebi a mensagem hoje no celular aqui da minha esposa pedindo aí ajuda pra ela. Pra ela comprar os nutrientes lá. que aumentam a imunidade, né? E outros remédios a mais. Quando o cor não tem, a família tem que comprar. Eu sei disso porque a minha irmã viveu isso. Então eu sei o que que é isso. Por isso que eu estou aqui pedindo ajuda a vocês. Se vocês quiserem ajudar a sentir desejo no coração, se você pode ajudar com um pouquinho, gente. Mas, olha, um pouquinho se torna muito, gente. Um pouco. Jesus multiplicou dois pães, cinco peixinhos pra cinco mil homens. Fora crianças e mulheres é muita gente. E ele multiplicou. Então você doa cinco ou doa dez. Pouquinho é. Mas Deus multiplica tudo isso aí, gente. Ele pega essa sementinha e multiplica a ponto de atender as necessidades do teu filho ou da tua filha. Em nome de Jesus. Eu conto com vocês, tá? 319-7512-2830 é o pix, tá? É o pix, tá? 319-7512-2830 é o pix. Por favor, se vocês interessarem ajudar, sentir no coração, tá? Eu vou agradecer muito, tá? A partir de hoje, dia 22, tudo que entrar vai ser pra Ivone, tá? Até ela sair do sufoco. Porque essa doença, gente, tem vezes que ela aperta, tem vezes que ela dorme, né? O médico fala fazer ela dormir. Então, quando ela dorme, aí fica tranquilo. Vai fazendo a quimioterapia, normal, né? É a radioterapia. Mas aí, quando ela aperta, aí você tem que aumentar a dose, tem que aumentar a alimentação, mudar tudo. Mudar o rumo pra combatê-la. É muito, é muito, é muito, é muito sacrifício, é muito difícil, é. Mas pra Deus não é impossível. Só é impossível para o homem, mas pra Deus não. E ele vai levantar pessoas assim pra ajudar a nossa amiga Ivone. Em nome de Jesus. Eu conto com vocês, tá bom? Um abraço especial aí pra Ivone, um abraço especial pra todos os meus irmãos da Igreja Batista Nacional do Santa Cruz, lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A minha esposa, minha que digníssima esposa, né? Aquilo Anísio, o Yuri, que vai estar lá agora na Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Já estão preparando lá, né? É oito e meia, a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoa o professor, o pastor da nossa igreja, nossos irmãos e irmãs, jovens, crianças, que aí o Espírito Santo de Deus toque no coração de cada um. Pra que eles possam aprender a Tua Palavra e a praticá-la. O poder que há no nome de Jesus. Eu sinto muito, gente, de não estar lá, porque quando eu estou lá, nossa, meu Deus, é muito gostoso. Porque a igreja toda, toda, tem que abrir um comentário. Porque eu abro um comentário, eu abro uma... eu abro um comentário na Escola Bíblica Dominical. Dentro da Palavra, dentro daquilo que nós estamos estudando, né? Que é a Palavra de Deus. Então, eu abro um comentário ali e ali a igreja toda levanta pra questionar. Alguns pra perguntar, outros pra... pra se colocar o seu conhecimento, outros pra negar alguma palavra e ali cria um questionamento positivo pra que todos abram a memória, pra que todos abram o pensamento. Porque se está todo mundo calado, eu sempre falo, gente, está todo mundo calado, ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada. porque se está entendendo tudo, amém, glória a Deus. Mas se não está entendendo nada, levanta, levanta o dedo. Levanta o dedo, olha, eu quero falar. Eu quero perguntar, questionar. Isso é muito importante, gente. Muito importante, tá? Se você não questionar, é porque você sabe tudo. Se você não questionar, também pode se dizer que você não está entendendo nada. Porque quando você entende, você quer ir a fundo e saber a verdade. Então, a verdade é a Palavra de Deus. ela não mente e ela não muda. Nós mudamos. A Palavra de Deus não muda. Então, eu quero deixar aí o meu abraço especial pra toda a escola vivo dominical de hoje, lá na minha, na congregação, né, da igreja que eu congrego. E que Deus possa abençoar cada um que estiver lá hoje, nessa manhã, principalmente a minha família, no nome de Jesus. A Solange, gente, é de Manuel Vinturino. Alô, Solange, ela mora em São Paulo. Eu vou passar lá agora. Vou tomar café lá na padaria. Na padaria lá agora. Vou deixar esse vídeo ir até lá, viu? Você vai ver a sua cidade. Alô, você! A nossa amiga Solange. Que Deus abençoe a Solange. O Ailton e a Vânia também. Um abraço especial pro Ailton e a Vânia. Que Deus abençoe aí. Esse casal maravilhoso também. O Rosivaldo Gói, gente, lá de Aracique, na Bahia, mas mora em São Paulo. É o rosto do táxi, né? É o menino de Aracique, que gosta de ser chamado. Um abraço especial pro Rosivaldo Góis. Ele que fez aniversário dia 18, 10, essa semana, né? Deus abençoe, multiplica a vida dele por muitos e muitos anos no poder que é no nome de Jesus. A Laura Eci também, Laura Eci Matos, de Joaí, mamãe, mora no Rio de Janeiro. Ela também que fez aniversário dia 12, aí passado, né? 12 desse mês. Que Deus abençoe a ela e todos os aniversariantes do mês de outubro. recebam o meu carinho, o meu abraço, a minha atenção e que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, tá bom? A Conceição Meireles, gente, ela é esposa do meu amigo Natanael de Laura de Freita. Que Deus abençoe a Conceição. Deus abençoe o Natanael, toda a sua família, né? A dona Juvenita, dia do Natanael, a prima dela, Jacinete. Alô, você, Jacinete? Jacinete, gente, tá sempre comigo no Zap aí, cumprimentando, mandando uma palavra de Deus. É muito maravilhoso, tá? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, muito obrigado pelo afeto que vocês têm comigo, gente. É muito maravilhoso. Vocês não sabem a grandeza que eu me sinto dentro de mim. Alegria. Isso transforma, isso dá força, isso dá mais coragem de enfrentar as dificuldades e vencer. Então, eu quero deixar o meu abraço especial para a Conceição Meireles, que é esposa do meu amigo Natanael de Laura de Freita, mas ela é de Tinga, né? De Tinga, não, de Biritinga, ali depois de Serrinha. Um abraço especial para ela e quero parabenizar ela antecipadamente, antecipadamente, porque o aniversário dela é dia 28, hoje é seis dias, né? 28, 10, ela completa mais um aniversário que Deus abençoe a vida dela, em nome de Jesus. E que a graça de Deus esteja no coração, na mente e no espírito dela para que ela possa se sentir feliz e que ela possa se sentir segura na presença de Deus. E que essa data se repita por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Amém. muito obrigado pelo carinho, viu Natanael? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela amizade, por tudo. Nós estamos sempre juntos e que a graça de Deus faça que nós cresçamos aqui na Terra, mas que nós somos os menores diante de Deus, mas nós somos os maiores aqui na Terra, porque Deus, Ele nos usa para a honra e glória do santo nome dele. Amém? Então eu quero também deixar um abraço especial aqui para o Jaed, caminhoneiro. Jaed, ele é irmão do Jerônimo, né? Lá de União dos Palmares, Alagoas. Alô você, Jaed. Jaed fez aniversário 16 do 10 também, gente. Um abraço especial para o Jaed e Deus abençoe ele, Deus abençoe toda a sua família, tá Jaed? Muito obrigado pelo carinho e parabéns pelo seu aniversário que foi dia 16 do 10. Deus abençoe e que essa data repita por muitos e muitos anos em nome de Jesus. Mas no dia 17 do 10 também foi o dia do irmão dele, Jerônimo. Jerônimo, irmão de Jaed, eles que são lá de União dos Palmares em Alagoas, mas porém ele mora em São Paulo. Um abraço especial para o Jerônimo e ele também que completou o aniversário do dia 17 do 10. Que Deus abençoe que essa data repita por muitos e muitos anos. Oi, Jerônimo? Um abraço especial aqui do canal Viajando com Alô Você. Um abraço. O Raí também, o Raí, filho do Raíl, do Nandes Bessalau, Guimarães, foi 17 do 10, completou um aninho de idade, gente. Um menino que lutou para sobreviver quando ele nasceu prematuro, né? E aí o Raíl me mandou uma mensagem no canal aí. Ô, Geraldo, ora para o meu filho. Meu filho nasceu prematuro, está na estufa, médico não deu esperança, minha esposa está correndo risco por vários dias entupado e ela também ficou vários dias internada, e ele preocupado, preocupado, ele aqui é lá de Vessalau do Maranhes e ela ganhou, e ela deu a luz aqui no hospital de Jequié. Então, muito apertado, coitado, clamando aí, eu fui para o joelho, orei e decidi, Deus abençoou todos eles e dia 17 agora, o Raíl completou um aninho. Está um rapagão, né? Está um rapaz grande, um aninho, parecendo que é um menino de 5 anos. Rapaz, incrível, tá? Menino que não tinha esperança de vida, menino que foi desenganado pelos médicos e hoje está aí bonito, sadio, como diz a Bíblia, que Moisés ficou 3 meses guardado, escondido, que ninguém pediu saber da existência dele. 3 meses depois, o menino estava formoso e assim está hoje o Raíl. Parabéns pelo seu um aninho, tá? Primeiro aninho de vida e que outros anos mais Deus vai te dar para que você cresça na graça, na estatura e no conhecimento da Tua Palavra. Amém? Um abraço especial aí. O senhor Luizinho, gente, ele é padrasto do nosso amigo José Américo, lá de Aracaju. José Américo, ele é de Aracaju, mas mora no Rio. Ele, a Luz, irmã dele, também mora no Rio. A Maria Morena, irmã dele, mora em Aracaju. Um abraço especial para essa família maravilhosa que está sempre acompanhando aí. Os irmãos dele também que mora lá em Estância e toda a região ali. E o padrasto dele mora lá em Cauêra. Cauêra pertence à Itaporanga da Ajuda, né? E ele completou o aniversário aí de 18, 10, 88 anos, gente. 88 anos para o nosso querido irmão Luizinho, que é padrasto do nosso amigo José Américo. Que Deus abençoe o Luizinho, Deus abençoe a vida dele. Que essa data repita por muitos e muitos anos no poder que há no sangue do poder. Amém? Um abraço, viu, Sr. Luizinho? Deus abençoe o senhor, Deus abençoe toda a sua família, que a sua família seja mais unida do que nunca na presença de Deus. E parabéns pelos 88 anos aí, viu? A Lídia, ela é filha do nosso irmão Valdila de Adema. Ela fez também aniversário de 18, fez 18 aninhos, né? Que Deus abençoe, viu, Lídia? Que a graça de Deus esteja contigo em nome de Jesus e que essa data repita por muitos e muitos anos aí. Amém. A Lídia, gente, era filha do nosso amigo Valdir, né? Lá de Adema. Eles estiveram lá na minha casa, no dia 1º de janeiro desse ano. Eles vieram de São Paulo para a Lagoinhas, né? A Lagoinhas, né? que era do nosso amigo Ademir. E aí ele, ele passou lá na minha cidade e aí entrou em contato comigo, fui lá, encontrei com ele, fui lá pra casa, nós comemos um bolo lá, tomamos um café com leite, né? E aí nós conversamos bastante e depois ele seguiu o viagem. Que é 1º de janeiro desse ano. E eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, a esposa dele, né? A Maria, a Lídia, sua filha, que fez aniversário agora de 18, o Samuel, seu filho, que é um adolescente igual o Yuri, assim, né? Da idade de Yuri. Olha que Deus abençoa cada um de vocês, cada membro da sua família, cada um de vocês. Que a graça de Deus seja no coração de cada um, viu? em nome de Jesus. E também, gente, eu quero deixar o meu abraço especial para Maria Ziza. Ela é de... Ela é de Jaguarari, né? Lá na Bahia, depois de Senhor do Bompim. E eu vou passar lá, né? Vou passar lá em Jaguarari. Eu vou ter que ir lá em Petrolina. Vou fazer Senhor do Bompim, né? Amanhã, Deus, que nome de Jesus. Tudo correndo certinho. Vou fazer Senhor do Bompim e vou lá em Petrolina. Então, vou passar lá em Jaguarari. Eu quero deixar o meu abraço para ela, Dona Maria Ziza, toda a sua família. E também para o Marco César, né? O Marco César, que mora lá em Moá, São Paulo. O Marco César, ele é filho da Dona Maria Ziza, tá? Um abraço especial. Que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus também. O Pastor Francisco e a tua esposa, Albertina, né? Eles... Eles são de... De Peruíbe, né? Peruíbe. Eu não sei onde é essa cidade de Peruíbe, tá, gente? Que Deus abençoe vocês aí, viu? Que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos aí, viu, gente? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O Anselmo Castanheira, o Anselmo Castanheira, ele me segue há muito tempo. Um abraço, Anselmo. Deus abençoe você, meu querido. Que a graça de Deus esteja no seu coração e toda a sua família em nome de Jesus. E nós estamos juntos aí, viu? A Adalgisa, gente, ela é esposa do nosso amigo Roberto, Roberto Newton, né? Ele é de São Paulo. Um abraço especial aí pro Roberto e para Adalgisa. Adalgisa. Um abraço especial, viu? Deus abençoe cada um de vocês aí e sinta aí abraçado por mim. Geraldo, né? Viajando, do canal Viajando, falou você que nós somos uma família neste canal. Um abraço, fica com Deus e que Deus possa abençoar aí a cada um de vocês no poder que é no nome de Jesus. E dia 18 e 10 também, gente, foi aniversário do nosso amigo Raimundo 2, né? Raimundo 2 e a sua filha fizeram aniversário tudo no mesmo dia, 18 e 10 desse mês. Deus abençoe a cada um deles também. Um abraço, tá? O Nivan Costiguar também está sempre me acompanhando aí, que é do Terapi na BR. Está sempre me acompanhando aí. Um abraço, viu, Nivan? Deus abençoe. José Newton, Jesus também. Um abraço. Meu irmão Eduardo, né? Tua esposa, a Edna e a tua filha, Júlia. Um abraço especial. O Johnny do Bar, lá de Irará, mais mora em Americanópolis, no Rio, no São Paulo. Um abraço especial pro Johnny do Bar. Um abraço especial pro teu filho, né? Que se inscreveu no meu canal também. A tua filha também se inscreveu. Que Deus possa abençoar aí a cada um de vocês em poder que é no nome de Jesus. Amém? Gente, olha, você viu? A faixa terminou. Olha, você vê, ó. Uma carreta comprida aqui. E a dele também é. E aí, olha, é um perigo, ó. Curva, né? Então, eles não têm assim, calma, paciência de entrar lá atrás, esperar a faixa permitir, esperar limpar, não. Eles querem passar. Isso é um perigo, viu, gente? Mas vocês vão vendo aí, né? Vão vendo aí, a gente vai, né? O Orlando Gregório, gente, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele também. Ele que é da Paraíba, mas mora em São Paulo, né? Um abraço especial pra Orlando Gregório. Orlando, um abraço, viu? E o Orlando também, filho do nosso amigo, Belamino. Um abraço especial pra Orlando também, filho do senhor Belamino. Um abraço aí, viu, senhor Belamino. Deus abençoe o senhor, que a graça e a paz do senhor Jesus estejam contigo aí, no nome de Jesus. O meu amigo Antônio, lá de Maracá, meu irmão em Cristo, lá de Maracá, no Rio de Janeiro. Ele fez uma cirurgia aí, tá se recuperando, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida dele, toda a sua família. Tamo juntos aí, viu? São Antônio Reis de Catu também, na Bahia, da Pé de Salvador. Um abraço especial pra o senhor Antônio Reis, toda a sua família, que Deus abençoe. O Bal de Candeias, eu não posso esquecer o Bal. Um abraço, Bal. Bal de Candeias, alô você, Bal. E também o Fernando Dias W, um abraço especial. Tatiana e o Walter, lá em Salvador. Um abraço especial pra ela, pra ele também, pro Walter, né? Geraldo Cardoso, em Salvador. E outros mais, gente, em Salvador, de... de... Camaçari, Laura de Freita, Simão Filhos, Simões Filho. Um abraço pra toda essa galera aí, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E não esquecendo também, gente, do JRJ, né? Ele é carreteiro, compositor, viu, gente? Um abraço especial pro JRJ. Ele que... Eu vi um comentário dele aí, no meu vídeo. Deus abençoe vocês, viu, meu irmão? Que a graça de Deus esteja contigo. Em nome de Jesus, e nós tamo juntos aí, viu? O Carlos Antônio, de Pedra Azul. Ô, Carlos Antônio! Passei lá no nosso... No trevo da sua cidade lá, lembrei de você na hora. Um abraço especial aí, viu? Mas ele mora lá em Butantan, São Paulo, gente. Ele é de Pedra Azul. Ele ficou alegre demais. Ele que alegou o coração dele de vendo aquela entrada de Pedra Azul. Ô, gente, eu imagino, né? Porque a pessoa criada ali naquele lugar, e aí depois de muitos anos não mora mais ali, aí vem um filme na mente dele, né? Tudo que ele fazia quando ele era criança, quando ele morava ali naquela região, os pais. Mas vem um filme, realmente. É muita alegria, muito contagioso, muito gostoso, tá bom? Um abraço especial aí para o meu amigo Carlos Antônio, Pedra Azul, mas mora em Butantan, em São Paulo. O Marcos Carvalho também, um abraço especial pra ele. E ele que é caminhoneiro aí, aposentado, né? Mas mora lá em Jandira, em São Paulo. A todos de Jandira, gente, um abraço especial, viu? Marcão da Wanda, todos, 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 todos. Um abraço especial pra todos vocês de Jandira, de Cotia, toda a região, Guarulhos. Um abraço especial, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, no nome de Jesus, amém? A Maria Salete também, gente, ela é cunhada do nosso amigo, Adilson Anato, tá? Eu quero deixar um abraço especial pra ela, e parabéns aí pelo seu aniversário. Ela é lá de Santana do Cariri, no Ceará, tá? Deus abençoe a vida dela, parabéns pelo seu aniversário, dia 19 do 10 aí, que essa data repita por muitos e muitos anos na tua vida, em nome de Jesus, amém? Maria Salete, lá de Santana, do Cariri, no Ceará, ela é cunhada do meu amigo, Adilson Anato, lá do Grajaú, São Paulo. Alô, você, um abraço, viu? Deus abençoe você, o Gerson Lopes, lá de, lá no, no, no Bertioga, né? Alô, você, professor, Deus abençoe, viu? Gente, eu queria falar também, e quero deixar o meu alô aí para o Bruno, né? O Bruno, gente, era um motorista que tava correndo linha comigo aqui, né? Tava treinando ele, ele começando do zero, né? Nunca trabalhou com caminhão, e nós damos duas viagens longas, né? E aí deixei ele bem preparado aqui na estrada, e agora hoje, ele vai estar viajando com um ajudante, já liberei ele, já conversei com o encarregado, falou assim, coloco um ajudante com ele, ajudante com essas entregas, e que seja bom para manobrar ele, para ajudar ele aí, entrar e sair de dentro da cidade. Então, Bruno, hoje, a primeira viagem dele só, que Deus possa abençoar ele, Senhor Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do Bruno nas tuas mãos, Senhor, eu quero colocar, Senhor, toda a manobra dele, todo o jeito dele trabalhar, todo o sentimento positivo, que o Senhor enche ele, Senhor, e que ele tenha atenção, que ele tenha muito cuidado, e que dá tudo certinho, para ele ingressar na profissão. Toca na mente dele, Pai, que ele seja um profissional corretivo, um profissional que obedeça as leis de trânsito, e principalmente as leis do Senhor, amando o próximo como a ti mesmo. Ó Deus, cuida dele, Pai, a primeira viagem dele, cuida dele, cuida do ajudante, cuida de tudo aquilo que ele tocar, que seja abençoado, porque o Senhor vai estar com ele, em nome de Jesus, amém. o Marcão da Vanda também, gente, ele é de Jandira, um abraço especial para ele, ele mora em Jandira, né, Marcão da Vanda, mas ele é de Jacobina, na Bahia, Jacobina eu vou estar lá, na terça, ou na quarta-feira, fazendo entrega, lá em Jacobina, eu tenho Jacobina também, é, tem o Capimbroso, tem o Seu Pompim, exatamente, valeu, um abraço Marcão, um abraço aí a todos de Jacobina, tá, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo de Deus, esteja no coração de cada um aí. O Rogério Pereira da Silva, né, ele é de Carvalho, lá em São Paulo, um abraço especial para o Rogério, Deus abençoe a ele, o Edinaldo Santos de São Paulo também, um abraço, o Rafael Silva, um abraço, viu Rafael, Deus abençoe você meu irmão, Deus abençoe também, o Edson de BH, tua esposa, teu filho, né, Pedro Elias, Pedro Elias, ele é especial, né, que a graça de Deus tem no coração de cada um deles, tá, e quero deixar um abraço também, um alô aí para o Fabrício, né, lá em BH, o Sandro Figueiredo de BH, também um abraço especial para essa pessoa maravilhosa, está sempre junto comigo, me orientando, me ajudando, e, olha, muito obrigado meu irmão, muito obrigado meu irmão, tem palavras, mas que Deus esteja contigo, a tua esposa, com toda a sua família, em nome de Jesus, amém, um abraço especial para você, viu meu irmão, e para tua esposa também, estou firme aqui, intercedendo, buscando e orando, para que Deus possa fazer o melhor aí, e que tudo vai se acontecer, da forma que Deus, tocar e querer fazer, tá bom, ele que é o dono da vida, ele que é o dono de tudo, ele que permite, ele que não permite, então, eu coloquei nas mãos dele, e ele está agindo já, em prova da tua esposa, e da sua vida, e do teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Edinaldo Santos também, de São Paulo, um abraço especial, né, o, eu quero deixar um alô também, gente, para o Evaldo Benício, Macedo, ele mora em São Paulo, que Deus abençoa ele, Deus abençoa a Maria Petrosa, sua tia, lá em Petrolina, vou passar aí, viu, dona Maria, prepara o bolo e o café, para mim aí, viu, eu quero, abençoar, pedir a Deus, que abençoe ela, e saudar ela, com a paz, do Senhor Jesus, uma mulher de 93 anos, que é servo do Deus Altíssimo, maravilhosa, né, que Deus abençoe a vida dela, que Deus abençoe também, a vida do seu filho, o Raimundo que está, inscreveu no meu canal, das suas filhas, de toda a família, que a graça de Deus tem no coração, de cada um de vocês, principalmente do Evaldo Benício Macedo, lá em São Paulo, ele é esposo, filho, Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, amém, também tem o Edson, gente, o Edson e a tua esposa, né, o Edson, ele é lá de União dos Palmares, na Lagoa, o Edson, tua esposa, a tua filhinha, a Érika, de seis aninhos, está sempre aí comigo, conversando comigo, no Zap, ô Edson, um abraço, meu querido, que a graça e a paz do seu Jesus, esteja no seu coração, na sua mente, na tua família, abençoando a cada passo, tá, tudo o que você for fazer, a gente coloca nas mãos do Senhor, ore ao Senhor, consulte ao Senhor, como os reis consultavam os profetas da época, se deveria ir numa guerra, se não deveria ir, se ele ia ganhar uma guerra, se não ia, então eles consultavam o profeta, o profeta que era o homem, que era o ouvido de Deus, ele ouvia a Deus falar, e falava para os reis e sacerdotes, então ele ouvia de Deus e falava para os reis, olha rei, não vai nessa guerra, que essa guerra não é sua, olha, pode ir, que a guerra é sua, então é ele, então eles consultavam a Deus em tudo, e peço por você, por favor, consulta a Deus também, hoje na sua vida, tá, consulta a Deus, que hoje nós não precisamos desse profeta, porque o profeta que veio, ele é maior do que os outros profetas, que é Jesus Cristo, e ele faz isso, olha, eu vou para o Pai, mas vos enviarei um consolador, aleluia, glória a Deus, eu vos enviarei um consolador, e o consolador, gente, é o Espírito Santo, que está conosco hoje, ele que está conosco em todos os lugares, em todos os dias da nossa vida, nos ensinando, nos fortalecendo, nos livrando, protegendo, e nos enchendo com a tua presença, para que nós possamos aí, estar sempre firme, na graça do Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por isso, porque Jesus, ele é um homem perfeito, que veio aqui na terra, tá, nós somos imperfeitos, agora Jesus era perfeito, ele continua sendo perfeito, porque ele é filho unigênito de Deus, amém, e eu quero também agradecer aqui, pela presença, a Júlia, a Júlia, ela é filha do Johnny Dubar, ela é lá de Lará, e mora lá em Americanópolis, um abraço especial para a Júlia, que é, se inscreva no meu canal, Deus abençoe você filha, Deus abençoe teu pai, Deus abençoe tua mãe, Deus abençoe toda a sua família, e muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter inscrito no meu canal, e nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, muito obrigado mesmo, e o Espírito Santo de Deus esteja contigo, o Hércules de Mogi Mirim, também, um abraço especial, lá em São Paulo, né, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, o meu querido irmão Geraldo, lá de Bonito, no Pernambuco, mas mora em São Paulo, um abraço especial para ele, que Deus abençoe a vida dele, toda a sua família, né, nós estamos juntos aí, viu, meu irmão Geraldo, meu irmão Geraldo, e Xará, né, que a graça de Deus esteja contigo, o Betinho, né, Betinho de Pontos Volantes, ô Betinho, um abraço, viu, Deus te abençoe, meu querido, estamos juntos aí, viu, e o Betinho também de Talbim, né, Betinho de Talbim, o pai amigo dele, que Deus possa abençoar cada um deles aí, e nós estamos juntos aí, meu querido, tá bom, Pompel Bezerra, lá de Santa Catarina, Pompel Bezerra, gente, eu tive a graça de encontrá-los, né, lá em Campanário, foi esse ano, eu falei que era ano passado, no outro vídeo, mas não é não, foi esse ano, tá, foi esse ano mesmo, né, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, Deus abençoe a esposa dele, né, acho que a irmã dele, ele me corrigiu aí, mas não me lembro, acho que a irmã dele estava com ele, que Deus abençoe a todos vocês, tá, em nome de Jesus, o Samuel Gomes, ele é de Vitória da Conquisa, mas mora lá também, mora lá em Santa Catarina também, que Deus abençoe, acho que é Florianópolis que ele mora, viu gente, se não me engano, tá, porque é muita gente, acaba a gente embolando, né, acaba a gente criticando aí, mas vocês me perdoem aí, por alguns erros, tá gente, porque a mente da gente também grava, mas só que, tem hora que a gente fica na dúvida, quem é quem, quem mora quem, quem não mora, entendeu, mas aí vocês me perdoem, que a intenção aqui, é mandar um alô de especial, de coração, de consideração, tá, consideração familiar, não é simplesmente um seguidor, um amigo não, é familiar, tá, então quero deixar o meu abraço especial, para o Samuel Gomes, ele é de Vitória da Conquisa, mas mora lá em Florianópolis, e um abraço especial, para a mãe dele gente, a mãe dele, que eu não conheço, parece que eu conheço ela, há 100 anos, nunca vi ela na minha vida, mas parece que eu sinto ela assim, conheço ela há muito tempo, que Deus abençoe a ele, abençoe a vida dela, né, que ela fica estabilizada, abençoe toda a família, viu Samuel, Deus abençoe, e outro também, que eu não esqueço, de jeito nenhum, é do Paulo Miranda de Pancas, no Espírito Santo, e a mãe dele é Dona Maria, Dona Maria, eu conheci ela, né, que eles vieram lá da roça, lá, me encontrar, para cá na BR, um dia que eu estava fazendo, lá, entrega, lá na, na cidade de, passei por lá, passei, fiz, fiz, colatina, príncipe do santo, e aí passei lá, em São Domingo do Norte, para ir para, para ir para, para a Nova Benesse, né, aí, ele entrou em contato, ele saiu da roça, lá do meio da lavoura de café, andou 18 quilômetros, né, de carro, claro, e veio mais a mãe dele, para me encontrar comigo, muito obrigado pelo esforço, muito obrigado pelo carinho, não esqueça daquele dia, tem as fotos guardadas, tem tudo, tá, que Deus abençoe a senhora, viu Dona Maria, um abraço especial, do fundo do meu coração, como mãe, viu, considero como mãe, tá, um abraço especial aí, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a senhora também, a Sara Miranda, Marcos Miranda, Jorge Miranda, a Marli Miranda, Marieta Miranda, toda a família aí, que Deus abençoe a cada um, e também a esposa e a filha do nosso amigo, do Paulo Miranda, né, a Juliana e, a Juliana e a sua filha, tem hora que foge, viu gente, tem hora que a gente esquece, tá, a Juliana e a esposa, né, do Paulo, e a Geovana, sua filha, um abraço especial, Deus abençoe a cada um de vocês, nós estamos juntos aí, porque juntos, somos mais fortes, em Cristo Jesus, e também não esqueça, tendo também o Nivaldo, né, o Nivaldo já que é aqui, ele, as suas netinhas, a dona Raquel, a tua esposa, daqui a pouco vou estar passando, aí Nivaldo, daqui a pouco, hein, acelerando aqui, para passar lá em feira, pegar uma mercadoria lá, e subir para o Senhor do Pompinho, um abraço especial para o Nivaldo, gente, faz parte também, da minha família aqui nesse canal, um homem, excelentíssima pessoa, ele, a dona Raquel, então nem se fala, as netinhas dele, que eu amo muito, tá, as menininhas, tudo alegre, tudo educada, parabéns pela criação, viu Nivaldo, parabéns aí, para as suas filhas também, os pais, né, Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus, amém, eu quero deixar também, um abraço especial, para o Luiz Carlos, ele é de Arapiraca, mas mora em São Paulo, e falar em Arapiraca, gente, eu tenho o Érico, né, o Érico Cis, de Arapiraca, mas mora em São Paulo, que estão aí, com apartamento para vender, né, inclusive ontem mesmo, uma pessoa me ligou, já passei o número, eles já estão conversando lá, eles têm um apartamento, para vender, lá pertinho da Avenida Paulista, você que quer comprar um apartamento, lá no centro de São Paulo, pertinho da Avenida Paulista, ou você que conhece alguém, que precisa comprar, ou quer comprar também, entre em contato comigo, no 319-7512-2830, 319-7512-2830, entre em contato comigo, que aí eu passo o seu contato para ele, e ele vai preparar lá, vários vídeos, né, do apartamento, foto, e mandar para você, o que ele trabalha, então, às vezes, você vai ligar no horário, que ele está trabalhando, e não vai poder te atender, e eu passando o seu contato para ele, igual eu fiz ontem, né, que o meu amigo aí, Ricardo, me parece, né, depois eu vou lembrar do seu nome aqui, ele, ele mandou o número, ele entrou para mim, né, e mandou uma mensagem aqui, eu fui, passei para ele, e ele entrou em contato com, o rapaz, nas horas de folga dele, é isso? então, eu peço aí, vocês aí, quem está precisando de comprar, quer comprar, ou conhece alguém, que precisa comprar, fala comigo, me chama aí no meu zap, tá, e se identifica direitinho, que eu mando para ele, e ele vai entrar em contato com você, ele mandou para mim, gente, o vídeo do apartamento dele, muito luxo, eu gostei demais, né, gostei demais, é, o valor do apartamento lá, é 350 mil, mas preço a combinar, viu, gente, ele é avaliado em 370, mas diz ele que é, tem 350 mil, e preço a combinar, e os documentos, tudo preparado, se for preciso, financiar, tá, o Erico é muito cuidadoso, muito, muito, muito direito, né, na documentação, isso é muito importante, tá, isso faz parte da vida do homem, tá bom, então, Deus abençoa todos vocês aí, eu quero deixar o meu abraço, para o Neguinho, gente, Neguinho mora aqui, ó, o sogro dele mora ali, ó, o sogro dele mora ali, ele mora lá em cima lá, o Neguinho, um abraço especial para ele, para o sogro, para a sogra, para a prima, para as irmãs dele, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, tá bom, e eu quero também deixar um abraço especial, o, o Fernando Ribeiro, né, de Pato Paraíso, ô Fernando, um abraço, viu, que Deus te abençoe aí, que a graça de Deus esteja contigo aí, no nome de Jesus, e também o, o Eronil do Dantas, um abraço especial para o Eronil do Dantas, toda a sua família também, e falar em Dantas, gente, eu quero também deixar um abraço especial, para o Frank Sinatra, ele tá lá em Palmeiras dos Índios, né, passeando a cada família, Deus abençoe você, viu, Frank Sinatra, e a tua esposa, que eu tive a graça de conhecê-los, né, que Deus abençoe a cada um de vocês, tamo juntos, e muito obrigado pela ajuda aí, da campanha da Elisângela, viu, ô Frank Sinatra, Deus abençoe você, meu irmão, conto com você, viu, conto com você aí, tá, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, faça uma boa viagem, e que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, trazendo você de volta aí, no dia que você voltar, em nome de Jesus, eu não tenho palavras para agradecer, viu, e também tem o Frank Alves, ele é de Ribeira do Pombal, mas mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, com olhos articulados, Deus abençoa ele, em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja no coração dele, e quero também deixar o meu alô, e o meu abraço especial também, para o Júlio César, ele mora no Rio, ele é da Paraíba, mora no Rio, que Deus abençoe, boa sorte para você, viu, meu querido, lá na Elenagem, tá bom, eu torço para que tudo corra certinho aí, para que você comece aí a, a rodar aí, conosco, nessas rodovias, em nome de Jesus, amém, um abraço especial para você, e também eu quero deixar um alô especial, para a família Januário, faz parte aí da Terapia na BR, tá, o, o William Verônica, um abraço especial para o William Verônica, para o Wilson também, o Wilson, um abraço, viu, e o meu amigo Antônio, Antônio Nunes, lá de Itaubaté, um abraço especial para ele, Cícero Valentim, de Itaubaté, Deus abençoe vocês, meus irmãos, que a graça de Deus esteja contigo aí, viu, e, e também o meu amigo Israel, né, lá de, Israel, lá de, Jacareí, um abraço especial para o Israel, para toda a sua família, para a sua esposa, para a sua unice, Deus abençoe a cada um de vocês, viu, e também, tem aí o meu, o meu amigo, é, pai do Joe, né, da padaria, lá de Jacareí também, um abraço especial, tá, que Deus abençoe, em nome de Jesus, toda a família que tiver a graça de conhecer, o ano passado também, melhor, esse ano, né, de junho, Deus abençoe, o Damião de Rujo e Ramos, e a Simone, esposa dele, gente, um abraço especial para esse casal também, que eu considero, tanto, tanto, eu tenho a maior alegria de ter conhecido eles, esse ano, né, foi em junho também, nós conhecemos, ali em Conquista, Deus abençoe vocês, viu, vocês fazem parte da minha família também, viu, Damião de Rujo e Ramos, e a Simone, tua esposa, uma família, legal demais, gente, muito bacana, bacaníssima mesmo, tá, e eu vou ser sério com você, eu fico muito alegre e feliz, de encontrar, aí, essas pessoas maravilhosas, como eu encontrei também, o Ari, a tua esposa agora, essa semana, né, e ele que está lá em Monte Santo, o Ari, um abraço, viu, alô você, o Ari, a sua esposa, toda a família, e toda a família dela, né, que mora lá em Monte Santo, eu fiz até vários vídeos lá de Monte Santo também, Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente, em nome de Jesus. E também eu quero deixar, um alô especial, para o meu amigo, Francisco de Assis, e também o seu filho, né, o João Paulo, Deus abençoe ele, Deus abençoe ele lá em Osasco, gente, ele mora em Osasco, tá, que a graça de Deus esteja no coração de cada um deles, ele, a tua esposa, teu filho, um abraço especial para toda essa família maravilhosa, que está sempre junto comigo aí, tá, o Everaldo Antônio, né, Ferreira, lá de Rio de Janeiro, um abraço especial para o Everaldo, lá do Rio de Janeiro, o, o Vitinho, gente, o Vitinho, ele é lá de Elfri da Cunha, inclusive, eu até citei o nome dele lá no vídeo, que eu fiz lá, semana agora, Elfri da Cunha, né, semana passada, agora eu fiz um vídeo lá, e citei o nome dele, um abraço especial para o Vitinho, que está lá em São Paulo, ele é policial lá em São Paulo, um abraço para a Adriana Santana, hoje mesmo, eu estava lendo aqui o comentário deles, né, eles entraram no meu zap também, e Deus abençoe cada um de vocês, viu, Adriana, Adriana Santana, seus pais, seus irmãos, toda a sua família, receba aí o meu carinho, o meu abraço, a minha consideração, em nome de Jesus também, o irmão Temir também, Ademir Soares, ele que é lá de Rui Barbosa, mas mora em Santo Amaro, São Paulo, esse aí, todos os dias nós nos falamos, nos comunicamos, estamos sempre orando, né, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, a tua esposa, lá de Rui Barbosa, mas mora em São Paulo, tá gente, Santo Amaro, também tem o Valdenes também, que é da Bahia aqui, de Nova Canaã, que mora em São Paulo, ele, esposo, os filhos, um abraço, tá, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que a graça de Deus esteja contigo, em nome de Jesus, e, eu quero também deixar o meu abraço especial também, para o Jove Brito, ele é lá de Santa Luz, mas ele mora em Ilha Vela, São Sebastião, São Paulo, um abraço especial para o Jove Brito, Deus abençoe ele, e tem o Jove Brito também, né, que mora em São Paulo, um abraço especial para ele, que Deus abençoe, abençoe a tua filha, abençoe toda a sua família, e nós estamos juntos aí, Manelzinho de Novo Cruzeiro também, um abraço especial para ele, para o André, filho dele, para a Manuela, sua filha, para o seu pai, o João Ribeiro, sua mãe, a esposa dele é a Dona Eliete, o Tunico, seu irmão, lá em Novo Cruzeiro, um abraço especial, viu, que o nosso amigo Manelzinho, ele mora em, ele mora em São Paulo, mas porém é de Novo Cruzeiro, um abraço especial para toda essa família, e também para o Wilson, e o Elito, né, que é de Novo Cruzeiro também, um abraço especial para ele, o Carlos de Itaipé também, não posso esquecer, um abraço especial, o Paulo Gonçalves de Araçuaí, alô você Paulo, Paulo Gonçalves, está sempre junto comigo, ele gosta quando eu faço, aqueles vídeos ali, passando pelo Vale de Aquitinhonha dele, né, ele é apaixonado por seu, seu lugar, é muito importante gente, a pessoa amar o lugar, que ele nasceu, amar o lugar, que ele viveu, né, e, e o, o Jair Gê também, de Itinga, né, conterrâneo dele, mora ali pertinho também, de Araçuaí, Itinga, é uma cidadezinha aberta, Deus abençoe todos vocês aí, tá, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, tá bom? O Edson, é Francisco, não é de Unir, é, o Edson não é, o Regiano Coelho, ele é de Magé, no Rio de Janeiro, ô Regiano, um abraço, viu, que Deus abençoe você também, meu querido, o Vicente Costa também, tá sempre junto comigo, Vicente, um abraço, viu, tem também gente, o senhor Adailto, lá do bairro Tomba, né, e a dona Anissa, sua esposa, o Bélcio Carreteiro, seu filho, Maria Clara, sua neta e a tua filha, um abraço especial para toda essa família, lá no bairro Tomba e Feira de Santana, e aí, aproveitando aí o bairro Tomba também, tem o Regilu, que é o canal, viu gente, Regilu é um canal, é, coisa da roça, roça na, não, roça na cidade, cidade da roça, né, Regilu, um abraço especial para eles também, lá do bairro Tomba, também para o Márcio Querme, lá na Cidade Nova, Deus abençoe, Márcio, você, tua esposa, e também o meu amigo, Júlio César também, que mora na Cidade Nova, e ele, a sua queridíssima esposa, está sempre junto comigo aí, o meu amigo também, Jailto Videodrones, lá de Poço da Mata, alô, você Jailto, e o Betão Drone também, lá em Teixeira de Peita, Betão Drone, ele é, nosso cliente ainda, Brinco, um abraço especial para o Betão, um abraço especial para o Jailto, para o Carlos, na estrada, o Carlos é vizinho do Jailto lá, que Deus abençoe ele também, em nome de Jesus, o Denis Cru, lá em São Paulo, mas ele é de Poço da Mata, e todos aí de Poço da Mata, que eu não vou conseguir lembrar nome demais, Deus abençoe vocês, meus irmãos, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês aí, em nome de Jesus, amém? E nós estamos juntos aí, viu gente, porque juntos somos mais fortes, Cristo e Jesus, o Edson Costa, terapia, um abraço especial para ele, o Apolônio, lá em Assaré, Apolônio mora no Rio gente, mas ele é de Assaré, no Ceará né, Deus abençoe a vida dele, Deus abençoe a caminhada dele, a esposa dele, toda a família tá, o Sandro Figueiredo de Bergá também, o Adermi também gente, é de Alagoinhas, mas porém, ai que perigo, porém, ele é de Alagoinhas, mas porém mora em São Paulo, mas porém, agora ele está passeando lá, ele estava no Recife, na praia né, ele levou esposo, filho, tive a graça de conhecê-lo também, essa semana passada agora, e, tem aí o vídeo né, que eu encontrei com ele, tá aí o vídeo, e que Deus abençoe a vida dele, a viagem dele, em nome de Jesus, que ele volta na paz, aí em nome de Jesus, tá bom Ademir, um abraço, sou Antônio José de Pernambuco, mas mora em Buguassu, gente, um abraço especial para o seu Antônio José, que Deus abençoe ele, mas ele mora lá em, é, em Buguassu, São Paulo, um abraço especial para ele, o Ronaldo Alves de Guarulhos, o José Jailton, o José Jailton, um abraço, o José Jailton de São Paulo, viu, um abraço especial para o José Jailton, um abraço especial também, o Jailton lá de Exu, em Pernambuco, um abraço especial para ele, para a Maria Perpetua, aí, o esposo do nosso amigo, o Edson lá de, lá de, é, ponto novo, ponto novo, um abraço especial para você, viu, e para toda a sua família, tá, a Lúcia Helena, um abraço especial para a Lúcia, o gentil, é muita gente, tá, é muita gente, Deus abençoe, o Severino também, ele é de Pernambuco, mas mora em Santo André, ele faz parte do Terapia, um abraço Severino, tá sempre junto comigo aí também, o missionário Antônio Érico, tá de Ariranha, um abraço especial para ele também, a Tatiana, né, e o Walter, lá de Salvador, que Deus abençoe também, aí, toda essa família maravilhosa, e, pessoal, eu estou chegando aqui agora em, chegando agora aqui em, Emmanuel Venturino, e quero deixar o meu abraço para todos vocês, aí, tem um outro menino que me segue aqui também, não estou conseguindo lembrar, o nome dele, mas eu quero deixar o meu abraço, especial para ele, que Deus possa abençoar ele, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço especial para você, viu meu querido, nós estamos juntos aí, porque juntos, somos mais fortes, em Cristo Jesus, amém? Aí eu vou parar aqui, para tomar um café, tá? Tomar um café aqui, aqui na padaria, o meu abraço é aqui, panificador amacido, viu? Sempre eu paro aqui, para tomar aquele café, tá ok? Eu vou desligar essa câmera, vou encerrar aqui, ó, vou encerrar aqui, o vídeo, aqui em Manuel Venturino, hoje é 22, do 10 de 2023, exatamente agora, são 8 horas e 38 minutos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e nós estamos juntos, viu gente? Deixa aí o seu like, aquilo que não se inscreveu, escreva aí, por favor, deixe seu comentário, eu conto com vocês, tá bom? Um abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.